E aí, galerinha do Super Ensino, estou aqui com você mais uma vez, a Renata, sua professora de ciências. Hoje nós vamos falar sobre outro sistema, que é conhecido como sistema imunológico. O sistema imunológico é o conjunto de células, de tecidos e de moléculas que protegem o nosso organismo contra a ação de seres patogênicos. O que é um ser patogênico? É aquele ser que pode prejudicar o nosso corpo, como bactérias, como vírus, como protozoários. O sistema imunológico pode ser dividido em dois grupos. A imunidade inata ou natural, que é aquela que nós já nascemos com ela. Que é o caso da pele, que impede a entrada de patogênicos no nosso corpo. O sistema respiratório, que vai ter uma produção de muco para formar uma barreira de proteção, ou até menos os cílios, que é os pelos do nariz que filtram o ar. Então, o sistema inato, nós já nascemos com ele. O outro é o sistema adquirido, que vai ser o nosso sistema formado pelos anticorpos. Que ele vai se formar mediante a gente entra em contato com o patógeno. Por exemplo, existem algumas doenças que você só pega uma vez, como é o caso da catapora. Por quê? Porque quando você entra em contato com o ser infectante, que é o vírus, o teu corpo combate esse vírus e guarda essa memória nas células que a gente chama de linfóides. Que vão produzir proteínas de proteção, vão produzir os anticorpos. Então, no futuro, quando você entra em contato novamente com esse vírus, e você respira o vírus para dentro do seu corpo, o teu sistema já sabe exatamente como matar esse vírus, ou essa bactéria, ou esse protozoário. Ou seja, a gente tem o que a gente chama de memória imunológica. É por isso que muitas doenças você só se pega uma vez. Lembrando que a imunidade adquirida, a gente pode também fazer no nosso corpo sem a necessidade de pegar a doença. Isso a gente já chama de vacina. A vacina é o antígeno, é a substância que vai fazer mal ao teu corpo. Mas você recebe ele de forma inativa para não te deixar realmente doente, e o seu corpo acaba tendo a memória sem a necessidade de você realmente ter que passar por todos os malefícios da doença. Eu espero que você tenha entendido. Faça seus exercícios. A gente continua na próxima aula, com certeza. Tchau! 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 Tchau!